Fiqueado por quê Felicidade para mim é só você Vem ver por quê Felicidade para mim é só você Felicidade é viver sempre contente É esquecer desta vida o amargor Felicidade é sorrir pra toda gente Quando se tem nessa vida um grande amor Amor, amor, amor Felicidade é viver sempre contente É esquecer desta vida o amargor Felicidade é sorrir pra toda gente Quando se tem nessa vida um grande amor Vem ver por quê Felicidade para mim é só você Vem ver por quê Felicidade para mim é só você 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 Felicidade para mim é só você